Decidiu começar a montar o cubo mágico com uma mão só e não sabe nem por onde começar? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar a melhorar os seus tempos no OH. Quando você está começando a montar o cubo mágico com uma mão só, fazendo OH, é bem difícil porque você não sabe nem como segurar direito no cubo, qual mão usar e como fazer os algoritmos e como mexer no cubo. Então é bem complicado mesmo. Mas então nesse vídeo aqui eu vou tentar passar algumas dicas para vocês de como melhorar no OH quando você está no começo. Eu não estou nem perto de ser avançado no OH, por isso no vídeo de hoje eu vou passar umas dicas mais iniciantes. Então se você já está mais avançado no OH, você vai aproveitar as dicas, mas não tanto quanto alguém que está começando no OH. E se você gosta de cubo mágico e quer mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E também não esqueça de deixar o gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então eu vou começar com o básico que é com qual mão que você segura o cubo. Bom, basicamente todo mundo fala que é para segurar com a mão esquerda, mas eu acho que não é bem assim. Eu monto sempre com a direita, eu me acostumei muito mais com a direita, mas eu tive que fazer uma coisa para poder montar com a mão direita. A maioria dos algoritmos são feitos na direita. Por exemplo, a PLLT, você quase não mexe essa mão, mexe mais essa. Então é essa que faz esses movimentos assim. Então esse lado é o que mais mexe no cubo, o lado da direita. Então é bem legal que você tenha esse lado livre para mexer, porque o lado que você está segurando é meio difícil de mexer. Então é por isso que muita gente fala para montar sempre com a mão esquerda. Porque eu já estou acostumado a fazer os algoritmos tanto de um lado quanto do outro. Então, por exemplo, a PLLT, eu já estou mais acostumado a fazer ela do outro lado. Então para mim fica mais fácil. Você vê que com a mão esquerda eu sou bem mais lento, mas mesmo assim consigo fazer. Então é interessante que você faça com a mão esquerda, caso você ainda não tenha essa habilidade de fazer o algoritmo de cada um dos lados. Mas como eu disse, se você conseguir se adaptar é bem legal montar com a direita, porque normalmente é a mão mais rápida, já que você treina ela mais se você é destro. E tudo que eu falei aqui também se aplica para quem é canhoto, mas faz algoritmos aqui na esquerda. E a próxima dica é sobre como movimentar o cubo. Então eu vou dar o exemplo aqui na mão esquerda, porque é o mais comum de pessoas fazerem o cubo com a mão, mas isso se aplica para qualquer um dos lados, então fiquem tranquilos com isso. Só vou falar dos dedos. Então, para mexer o lado contrário da mão, no caso aqui a direita, eu vou usar o mindinho ou o anelar. Mas tente sempre usar o mindinho, porque o anelar você pode usar para a sustentação do cubo enquanto você faz movimentos duplos aqui em cima. Então, tente sempre usar o mindinho. E para voltar aqui, para descer, você vai usar essa parte do dedo aqui. Eu vou mostrar com a minha mão direita, porque eu sou mais acostumado, mas isso se aplica para qualquer um dos lados. Então é legal você ficar treinando isso aqui, quando você está só sem resolver o cubo, só segurando ele. É legal você ficar mexendo no cubo, ficar, por exemplo, fazendo aquilo que eu fiz no começo do vídeo. Para exercitar esse movimento aqui de voltar o mindinho. Então é bem legal você treinar isso, porque isso é muito importante. E também é muito mais rápido do que fazer isso aqui. Você está nessa posição aqui, e fazer isso. É bem mais lento. Para mexer em cima, é bem óbvio que você vai mexer com o indicador, mas para voltar não é tão óbvio assim. Muita gente acha que é a única opção fazer isso aqui, igual você faz aqui. Mas eu gosto bastante de usar isso aqui, esse movimento. Eu acho esse movimento muito intuitivo e bem fácil de fazer, porque o dedo já está aqui, só tem que empurrar. Então leva aquele tempo adicional de trazer o dedo aqui para frente e voltar. É só empurrar. Para mexer os outros lados é mais fácil fazer uma rotação. No máximo aqui na frente você vai usar com o dedão, mas é mais fácil fazer uma rotação. Então faz assim, para mexer na camada de baixo. Assim até que é meio válido, mas é basicamente a mesma coisa, só que sem rodar o cubo. Então aqui você que vai escolher. Eu prefiro rodar o cubo e mexer aqui livremente. Para mexer aqui no lado que você está segurando é bem complicado. Eu prefiro fazer assim e mexer como se fosse o lado de cima do que trazer para cá. Porque você vai fazer uma rotação dupla, né? Então eu prefiro trazer para cá e gerar com o indicador e com o médio. E na camada de trás não tem muito o que fazer. Eu faço uma rotação mesmo, trazendo ele para cá. Agora com relação a algoritmos. Muita gente pode se bater na hora de fazer os algoritmos, porque não consegue fazer os finger tricks. Mas isso é normal, a gente vai acostumando com o tempo assim como a gente se acostumou na hora de resolver. Pode ser que você não lembre, mas é bem demorado de pegar os finger tricks. Por exemplo, quando você aprendeu as PLLs ou quando você aprendeu camadas, você era bem mais lento do que você é hoje. Então vai demorar, mas você vai melhorando com o tempo. Então a principal dica é treinar os algoritmos. Viro aqui, por exemplo, treinar a PLLT, que eu não sou bom com a esquerda, mas vamos mostrar no vídeo. Tem um tipo de algoritmo que muita gente pode falar que é impossível de fazer com uma mão só, que não dá para fazer, mas dá sim. E não é tão difícil assim. São aqueles movimentos com M, a camada M aqui do meio. No 3x3 com as duas mãos, são bem simples os algoritmos. Inclusive a PLL mais rápida é a U, que é aquela assim. E o Minerva, justamente por ter poucos movimentos. Mas no OH pode ser bem difícil. Então tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Bom, normalmente quando você for fazer uma solve, vai ter alguma coisa embaixo. Se for no campeonato vai ter aquele tapete, né? Mas se for em casa você pode pegar uma bag assim para fazer OH. E qual que é a dica? Você vai apoiar o cantinho do cubo. Desse jeito. E fica bem mais fácil de fazer os movimentos com M. Pode ser esse canto aqui, ou esse canto. Como deu para ver, eu não sou muito bom em fazer movimentos com M. Mas com o tempo você vai melhorando. E caso você não se acostume com isso, você pode aprender algoritmos alternativos, que são aqueles específicos para OH. Essa aqui é a PLLH, mas no OH a gente pode fazer ela desse jeito. Então, para algumas pessoas pode ser mais rápido, para outras pode ser mais lento. Varia de pessoa para pessoa. Então essas foram as dicas para você que está começando no OH, já começar um pouco melhor. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus